Música Oi pessoal, esse é mais um Fabiana Viaja, dessa vez numa cidade que eu nunca estive, que é a capital do Texas Eu acabei de chegar em Austin, que também é conhecida como capital da música Deu pra perceber logo aqui na entrada, estou esperando a minha mala aqui na esteira Mas é isso, vim trabalhar aqui em Austin Vai ser uma viagem bem corrida, vamos ver se eu consigo conhecer pelo menos um pouquinho da cidade Vamos lá O estado do Texas é conhecido pela mania de grandeza Eu acho que o quarto está fazendo jus a isso, né? Mal entrei, o quarto é gigante Nem precisa de tanto espaço, olha isso Uma sala, um escritório Falei, olha o tamanho do banheiro Pra que que alguém precisa de um banheiro tão grande? São pra dez pessoas tomarem banho juntas Vamos ver a vista aqui Olha só Já vi algo familiar ali Olha lá Pra quem gosta de um churrasco Aqui também tem fogo de chão P.F. Chang, será que eles vendem o P.F.? Miqueladas Tem uma cantina ali A gente está bem em downtown Meu hotel é muito próximo ao Convention Center Só espero que a chuva pare, né? Pra eu conseguir aproveitar um pouco Se não eu vou ter que pedir o guarda-chuva emprestado no hotel E sair pra dar uma volta, né? Acabou que eu saí pra jantar E ficou tarde Eu não andei muito na cidade E aí eu perguntei pra recepcionista do hotel Se era seguro andar até o Capitol E ela disse, olha, eu não aconselho Tem muito pedinte Deixa pra fazer isso amanhã de manhã Ela falou assim Ah, você pode andar até a 6th Que é uma rua onde tem um monte de barzinho E ela falou que ali é mais tranquilo Então é o que eu estou fazendo Mas eu não vou andar até o Capitol Agora não Estou andando aqui na 6th Street Que é a sexta rua Vocês E é a rua cheia de barzinho Assim, mas é um do lado do outro Com música ao vivo Você pode escolher, assim, qualquer um Gente tocando na rua Muito legal É uma parte bem animada aqui da cidade Olha lá, já falei, gente tocando Essa daqui é a Congress Avenue E eu vou atravessar E vai dar pra ver o Capitol State Lá no final da avenida Mas eu vou andar por lá Amanhã de manhã Só seguindo o conselho da minha amiga Recepcionista do hotel Olha lá The Smoking Caterpillar This way Encontrei uma loja aqui Muito creepy Olha só a quantidade de palhaço Creepy Que tem nessa loja Tem até o Rust Como é que chama? Rusty Nossa, é um mais assustador que o outro Coleção de palhacinhos Olha só Acho que essa loja aqui o Dimitri ia gostar um pouco Tem o Eddie Leatherface Freddy Olha esses guerreiros do bairro proibidos Gente, é muito legal Ash Esse aqui é o meu montinho Muito legal Não Aqui na 60th Street Tem o Museu do Estranho Ou o Museu das Coisas Estranhas E eu vou dar uma olhada Pra ver se vale a pena entrar Fica aberto até meia-noite Vamos ver O Museu do Estranho Cabeças encolhidas Lagartos gigantes De repente a maior furada Acho que é uma loja E eles fizeram um museu também Eu acabei de comprar o meu ticket Pra o Museu do Estranho Custou 12 dólares Mas eu acho que vai valer a pena Principalmente porque eu sei que o Dimitri vai gostar Isso dele não vai reclamar muito dos 12 dólares gastos Olha só que gracinha Esse daqui Tem uns monstrinhos Bem vindo aqui O que eu estou vendo é um pouco parecido com o Ripley's Museum O Believe It or Not Também cheio de curiosidades Os irmãos Ciameses Aqui Na verdade são vários objetos também colecionados Coisas estranhas Coisas estranhas que as pessoas vão juntando Olha isso Um dedo Nossa Ali parece um menino lobisomem Aqui ó Enter at your own risk Nossa, é uma múmia Olha aqui as cabeças encolhidas Já vi isso em outros lugares também Caramba Tá parecendo bem fake esse cabelinho Bem Cabelinho de nylon Nossa, o mesmo negocinho que tem lá no Ripley Esse bichinho aqui Olha o Yeti Eles estão falando que são pegadas de Yeti O Bigfoot Eles juram que ele existe Olha Um homem elefante Tem aqui uma estátua dele Coitada Ui, uma múmia Ela tá falando que tem 3 mil anos de idade essa múmia Do Egito Nossa, esses bichinhos estranhos, ó Um carneirinho com dois corpos Um bezerro com dois rostos Uma galinha com duas cabeças Um porquinho de duas caras Um porquinho de um olho só Olha Olha, esse aqui é também um bezerro Com duas cabeças Um bezerro Um bezerro Um bezerro Um bezerro Um aos deusa T verde Lanna Olha Cone Uma Um bezerro E Um abenço 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 Karloff was not credited in the original movie. They assume because he didn't say anything and wore so many prosthetics and nobody... Robert Louis Stevenson's Dr. Jekyll and Mr. Hyde. That was Mr. Hyde, but now I'm Dr. Jekyll because he would just look like a dude. This is one of the two most famous movie monster transformations. The other one being the Wolfman, but I'm not going to talk about him until we get him up here. And of course, Bela Lugosi's portrayal of Dracula. Bela Lugosi played the role 268 times on Broadway before he was cast, but he was not the studio's first choice. The director, Todd Brown, wanted to hire his close friend Lon Chaney, but Lon Chaney passed away two months before filming from throat cancer. He was a contortionist. He didn't just hire freaks to be in his movie, he hired his friends. Oh, okay. Did you watch American Horror Story Freak Show? Well, no, I watched the old one. No, you're the only person who's like, one out of maybe five people that have actually seen this. Otherwise, everyone's always like, they ripped off American Horror Story. This movie's made in 1932. Yeah, this is... Well, my husband is like a big fan of like old... Oh, then this is perfect for him. Yeah, that's why I'm filming because like, well, I like it, but I'm not like him. So that's why I'm filming for him. My dad wouldn't play catch with me, but it did make me watch a lot of movies. Oh, okay. Still a fan. The Creature from the Black Lagoon. Yeah, that's one I saw. Oh, yeah, this one's scary. This probably had given more people nightmares than anyone at the museum. I'm shocked by it. Yeah. 1950s, one of the first 3D films ever made. There were two actors that played the Gilman, one for the above-ground shots, one for the underwater scenes. You are about to see this very real. What I do as a sideshow performer and at the museum is considered by a lot of people to be disgusting. So in the event the show is too much, too gross, you can't take it, you're going to vomit, you're going to pass out, go with the vomit sensation. I want to watch. Okay, I'll let you know. I'll let you know. The first person I'm going to show this stuff to cried. Oh, come on. That was a true story. It was a very good day, trust me. So I do not take offense. All right, here's how this is going to work. I'm going to place 6 items on this table. You're going to pick 3 of them. I'm going to do something with those 3 items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, actually. Go ahead and pick 3. Okay, well, the nail. Nail lift and taser. Your toes weld. This is the most painful one. Go on. Okay, blue wire. Okay. I can imagine I've been to a lot of raves in my life. Yeah. Kind of helps. Make friends. I got a lot of social anxiety. Yeah, it is. Yeah, that's freaky. Oh, look at where I got this going. You're the only person to ever see me do that at the museum. I'm afraid it's not going to work. It totally did! What about that one? Okay. Oh, that's disgusting. Yes, yes it is. It is. Thank you. You're welcome. Not too much, not too little. Oh, chef. Now, I did mention some kind of strange desire to hurt yourself. What I meant by that was, I just figured it out. I know. Good call, probably, right? Yeah. Ah, I'm done. Now, I was a little kid. I had one on social anxiety, and stuff like this could actually help me when I feel a copy of the public people. Feeling pain? Like, it helps. Oh, it doesn't until I'm still a pain. Look at that. Some people, it's a... Ow. Some people would probably say I feel a little bit less pain with most people than most of my ex-girlfriends. The next one I'm going to show you is very rare. Only two performers in the world do this. Myself and my first teacher of Raleigh, North Carolina. It's very real. It's very dangerous. I'm not going to try to own. Please don't try to own. No. I won't. You don't need to tell me. Oh, okay. You'll be surprised at what I need to tell people at this job. Now, I can pass out while doing this. What should I do if you pass out? Uh, put a 20 in the box. You'll be fine. Empty glass bottle. Or into your nap. You may have seen this done before. Uh, not in person, like, like, just on TV or, yeah, yeah. It's called the human blockhead. The nail is actually just rustic in my sinus cavity. Uh, it's about a quarter of an inch of my brainstem. Now, I'm going to hit the nail with a 10,000 volt stun gun. You're going to yell, why? I'm going to say, I don't know. It'll be great, Charlie. Yeah. This is the one I really want you to see, so here we go. So, my hair is not going to poof out. My eyes aren't going to spark. I'm just tasing myself in the face for your and your entertainment. I had a kid last weekend yell, that's it? Yeah. Okay. That is it. So, my big finale. One taser, one nail, my face, Tech Nights at the Museum of the Weird, Austin, Texas. Here we go. Oh, my. Ta-da. I don't know. This must hurt. It doesn't feel very good. No, I don't know why you do that. Because for three years, I was a waiter at the Olive Garden. And if you don't know why I'm going to change myself in the face and weigh tables again, you've probably never worked in food service. Oh, okay. I'm going to slowly get up, because I'm not going to do that again. I know. And this is my dad's favorite part of why I do this. Okay. Oh, that's disgusting. Very much. Oh, I know. Yeah. It was a nice one person tour, not too hard. You were very polite. Thank you very much. Oh, it was fun. It was fun. It was fun. It was so nice to have a bar with music to live, that the music is mixed up. So, you're going to walk and the music is mixed up with the other. It's really cool. I'm here in front of the Austin Convention Center, which is the convention center of Austin, where I will participate in an event. and as I already set up the stand, and it starts mid-day, and now it's 10 and a few hours, I have a little bit of time to walk through the city, and what I'm going to do is go up to the Capitol State, which now I'm going to see from the day, since the hotel lady recommended that I go from the day and not the night. So, I'm going to go there. Let's go. This is one of the entrance of the convention center. Here in Austin, as well as in several cities in Canada and in the United States, there are these bicycles that you can go to. Now, something that I'm thinking strange, at least for me, is that this is the capital of the state. So, theoretically, it would have to be a big city. I'm in the center of the city and almost no one on the street. It's super, super quiet. I don't know if it's because it's hot and people really don't go to bed, but you don't see almost no one. This is the center of the city. For those who are already used to Vancouver, or even for those who are from São Paulo, it's weird to see almost no one in the city. This is in plena quarta-feira, at 10am. I'm going to go to the avenue of Congress, Congress Avenue, and it's right here in the Capitol, Capitol, and here I can see the super-imponente prédio. And it's the prédio of Texas, where the governor of the state is, I'm going to show you. I'm in the middle of the government, and they make tours created for free. I'm in the middle of the government, and they make tours created for free. And here are the pictures of all the governors. Not only the governor, but also the governor of 1991 to 1995. And I think this one you should know, George David Bush. He was governor of Texas, from 1995 to 2000, before being president of the United States. Look that interesting, from 1933 to 1935, there was also a governor, which was not very common in this time. A woman in politics. A Miriam Ferguson. So, in fact, she was governor of two times. From 1925 to 1927, and then from 1933 to 1935. Here is the Senate camera. Here is the Senate camera. This camera is the Senate camera. But what I found interesting are these little babies here. They're as little babies here. I asked if they were the little babies. And she said they were the children of the Senators and children. They are in the picture too. Aqui do outro lado é a House of Representatives E atrás dessa porta é onde fica o governador Governador's Business Office Fechada, é claro Bom, agora ficou claro porque não tem muita gente na rua Tá um calor do inferno Tá fazendo quase 30 graus 10 da manhã E eu tô suando De um jeito que eu até tinha esquecido como era Mas eu vou dar mais uma andada aqui pelo parque Aqui é um monumento em homenagem aos espanhóis texanos E os mexicanos Porque antes o Texas era parte do México E esse monumento bem bonito aqui é uma homenagem aos afro-americanos Ou seja, os escravos que eram trazidos ou nasciam no Texas Ele mostra elas segurando a carta de emancipação Quando eles foram libertados Claro que a gente vê muita influência mexicana, né, em todo lugar aqui E esse daqui é o Mexic Art Museum Deve ser bem interessante também Gostaria de ter tempo pra visitar Olha aqui o fogo de chão Quem mora em Austin pode comer então o churrasco brasileiro também Não só o texano Nada melhor pra conhecer mesmo uma cidade Do que sair pra passear com os locais E é por isso que eu encontrei os meus amigos O André, a Sandra e o Rafael aqui O Rafael é nativo, diabos É, o Rafael é nativo, né, mais do que local Que são amigos meus que eu não via há quase 15 anos, mais ou menos E eles trouxeram, me trouxeram aqui nesse restaurante Que o André falou que é o que mesmo? Ele é vegano, vegan comfort foods É bem raiz, bem local Então é bem melhor do que comer nos restaurantes que são mais pretorias É Texas tem steakhouse, essas coisas assim E a gente fugiu do steakhouse Porque a gente tá em Austin É o oásis do Texas Ah, tá Eu vi que não tem nada de Texas aqui Eu tava esperando ver um monte de gente com chapéu Com bota, não tem nada disso, né? Não André nem pôs a bota dele, né? Então, né? Então vamos lá, vamos ver o que o Texas tem pra oferecer de comida vegana Chegou a nossa comida, parece super saborosa Vamos mostrar aqui O meu é o que dizia um sanduíche de seitan Seitan? Seitan 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 A Sandra pediu uma pizza que tá com uma cara deliciosa Milho aqui, espagueti sposh E aqui é algum meatball feito de peterralho E é o outro, é o seitan de outro jeito Outro novo Quinoa Um pão de milho E o Rafael escolheu um grilled cheese Que veio com mexerita De lambuja Hoje é meu último dia aqui em Austin E eu tô no intervalo aqui do evento Vim almoçar Num restaurante bem legal de frutos do mar Pedi um crab cake Que é tipo um bolinho de carne de carimbês É uma pena que não vou ter muito tempo pra conhecer a cidade Eu encontrei uma máquina aqui Aquelas máquinas automáticas, né? Vending machines Muito bonitinha Ela é de lembrança, assim, de presentinho Mas é tudo de maquiagem E é uma graça Nunca tinha visto Olha só que legal É uma maquininha que você compra e você pode escolher Olha só Ela tem formato de um carrinho E aí tem vários tipos de maquiagem, ó Lápis, batom Rímel E aí se você comprar três Você ganha um presentinho Achei bem legal Eu já tô no aeroporto Chegou o final da minha viagem Foi rápida, mas foi interessante Conhecer um pouquinho do Texas, né? Conhecer a cidade de Austin E agora eu parei pra comer E pedi uma coisa que é super tradicional aqui no Texas Que é carne Então eu pedi um prato que chama barbecue nachos Veio com essa carne aqui Com um molho que ele falou que não é apimentado E veio com purê Tá uma delícia Já provei isso Um tempero maravilhoso na carne E essa foi a minha aventura em Austin Espero que vocês tenham gostado do pouco que eu mostrei da cidade Foi uma viagem super curta mesmo Infelizmente não deu pra ver tudo que eu gostaria de ver na cidade Principalmente porque eu tenho amigos lá Então teria gostado de fazer vários passeios com eles Tem muito lugar bonito na cidade pra se conhecer E eu perdi uma atração que todo mundo fala E foi por bobeira mesmo Que é a saída dos morcegos Debaixo da ponte, né? Da Congress Avenue E debaixo dessa ponte se escondem durante o dia Os milhões de morcegos Milhões mesmo Acho que são dois milhões E aí quando o sol se põe Os morcegos saem E eles saem em formações, assim E é uma coisa super interessante E eu acabei perdendo Porque perdi horário, né? Mas tudo bem Fica pra uma próxima vez E o que eu senti da cidade É que talvez ela seja um pouco diferente Do resto das cidades do Texas, né? Como meu amigo falou Austin é o oásis no meio do Texas, né? Então ele disse que é um pouco diferente das outras cidades Que é um povo cabeça mais aberta, né? Quem mora em Austin Então é isso aí Se vocês gostaram Deixem o joinha Compartilhem o vídeo E se não forem inscritos no canal Se inscrevam e cliquem no sininho aqui do YouTube Pra receber os vídeos assim que eles vão pro ar É isso aí Até a próxima viagem, então Tchau